Música Estamos de volta com o Agro Record e é chegado o momento mais saboroso deste noticiário que fala sobre tudo do mundo do campo, mas que traz dicas especiais para você como essa agora. Você vai aprender a preparar agora uma saborosíssima, uma deliciosa receita de galinhada. Não tem quem não goste, hein? Uma delícia! Aprende aí. Música Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar uma receita maravilhosa. Claro, sempre trazendo aquele gostinho caipira aí para a sua mesa, para o seu almoço, para a sua janta. Olha, o prato de hoje é uma galinhada. Quem vai ensinar para a gente é o chefe Davi Monteiro, que já há bastante tempo faz esse prato, né Davi? Sim, esse prato ele é a herança da minha avó, que já preparava para o meu pai, para os meus tios e depois a minha mãe começou a preparar para a gente e virou uma tradição na família todo domingo. Todo domingo todo mundo comendo a galinhada? Sim, sim, sim. Então, hoje a gente vai ensinar para vocês, vamos aos ingredientes. Duas colheres de sopa de banha de porco, três dentes de alho, duas cebolas médias, dois tomates, um pimentão verde, meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo, meio quilo de frango temperado e frito, duas colheres de sopa de açafrão, meio quilo de arroz já cozido, um litro de caldo de frango já temperado. Primeiro passo a gente coloca a banha de porco. Olha o barulhinho já, que a panela já estava quente, né? Isso, em seguida a gente coloca o alho, refoga um pouquinho para ele soltar um pouco de sabor aqui. Deixa o alho dourado, Davi? Deixa ele ficar moreninho, ele não pode ficar muito preto para não amargar. Em seguida eu já jogo a cebola, o tomate, E vai jogando, um em seguida do outro. Um em seguida do outro. Porque como a panela está muito quente, é importante esse calor para deixar a cebola e o pimentão bem molinho e soltar um pouco de sabor nessa gordura que para a gente é muito interessante. E vai mexendo, né? Isso, agora a gente refoga um pouquinho, deixa ele murchar um pouco. E em seguida a gente vai adicionar o frango, o açafrão. O resto dos ingredientes. Exatamente. Ele vai refogar aqui por uns 3, 4 minutinhos. E é um prato de preparo bem rápido, porque aqui a gente já vai utilizar o frango já frito, já pré-preparado, como vocês vão ver aí. E eu prefiro usar assim, como a minha avó fazia, porque a gente gosta dessa cor selada do frango. E quando você pré-frita ele, você sela todo o suco da carne dentro dele. E por último a gente coloca o açafrão. Tudo numa mesma panela, bem fácil, né? Tudo é um prato de uma panela só. Não suja muita coisa na cozinha? Não, suja nada, desde que você pré-prepare antes, né? Mas é importante, porque você já vai cozinhando na semana, preparando a comida de domingo, você já separa as suas porções e já deixa pronto para a galinhada de domingo. Agora esse prato vai refogar aqui e o frango vai pegar o sabor dos legumes aqui por uns 10 minutinhos, mais ou menos. E esse frango, como é que você prepara ele? É só fritar no alho ou tem mais algum tempero na hora de fritar? Geralmente, o que eu faço é reservar porções de frango a passarinho que eu faço nas minhas receitas normais no dia a dia. E eu tempero esse frango com alho, sal e eu gosto pessoalmente de colocar um pouquinho de mostarda. Mas a receita básica é alho, sal e um pouquinho de pimenta do reino e já está ótimo. A hora que a carne começar a despregar do osso, a gente já adiciona o arroz e já está pronto. Bom, em toda receita eu tento dar uma ajudinha aí para poder dizer que eu também fiz o prato, tá, Davi? Então, passa aí a peneirinha para a gente. Eu vou agora ajudar ele, porque a gente vai precisar passar o caldo por aqui. Não pode cair nada além do caldo dentro dessa panela? Esse caldo ele ficou cozinhando por 6 horas aqui, com pedaços, com carcaças de galinha e outras ervas aromáticas. Então, para mim, eu não acho muito bom o aspecto desse material aqui dentro da galinhada. Eu quero somente a beleza dos legumes que já estão lá dentro. Está bem colorido, por sinal, né? Então, agora a gente vai jogando. Deixa eu ajudar aqui, né, gente? Para poder dizer que eu também fiz. Bom, depois de quase 15, 20 minutinhos aí, a gente já percebeu que o frango está se soltando do osso, né? É, a carne do frango fica bem macia, ó. E aqui ela já soltou todo o sabor dela no nosso caldo aqui. Eu posso jogar aqui? Pode, por favor. Vai dizer também que eu fiz a receita, né, gente? Claro. Estou ajudando. Aqui tem mais ou menos meio quilo de arroz. Que já estava prontinho, né? Na nossa receita, já estava cozido. Já estava pronto. E aí a gente joga aí e mistura tudo. Mistura, esquenta um pouco. Finaliza com uma salsinha, o cheiro verde. E já está prontinho para servir. Se a gente vai comer num pratinho caipira, que é feito lá em Minas... Um pratinho mais rústico. Mais rústico. Para a gente entrar no clima mesmo. Exato. Deixa eu já te dar outro prato aqui. Isso. Ele vai comer comigo, né, gente? Lógico. Claro. Nós dois fizemos, né? Eu também fiz. Pouquinho só, né? Mas isso eu me ajudei. Com certeza. E aí a gente experimenta agora. Tem uma... Vamos finalizar com um cheiro verde aqui para dar uma... Cheiro verde. Para dar uma graça aqui no nosso prato e dar uma corzinha diferente, um saborzinho diferente. Gente, eu vou pedir para o nosso cinegrafista chegar pertinho aqui, ó. A imagem. Olha isso aqui, ó. Olha. Ele fica assim com esse aspecto. Fala a verdade se não dá vontade de comer, hein, Colim? Eu vou fazer a sua parte aqui. Vou experimentar por você, tá bom? Pode colocar em prática, comprar aí esses ingredientes e fazer esse prato delicioso aí para a família toda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas dicas, pela receita. Eu vou continuar aqui comendo o meu pratinho de galinhada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais. Falei para você? Uma delícia mesmo. A Ceituno Júnior já falou que vai fazer. O André Cremonê já está fazendo. E o Fabinho Fidencio falou que vai fazer agora. Porque disse que é bom para o ombro dele, que ele operou recentemente. Aliás, quando eu chamei galinhada, tinha umas galinhas rodeando aqui e foi tudo embora. Olha, dito isso, ponto final e mais uma edição do Agro Record. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência e confiança. Nos vemos semana que vem com mais um Agro Record. E fica aqui aquela oportuna e necessária dica. Aproveite o seu domingo. Tchau, pessoal. E até sempre.